Todo o Brasil O meu Brasil Jamais capitulou Marchando unido A dor de vencer a guerra Pois não consentiremos Outra bandeira em nossa terra Avante, avante Oh raça, barulhinho Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil Todo o Brasil Diante de seu flagelhão Todo o Brasil Lançando mão do coração Pela vitória A luta começou O meu Brasil Jamais capitulou Para lutar O Brasil está de pé Temos de Deus É só que temos fé Pela vitória A luta começou O meu Brasil Jamais capitulou Marchando unido A dor de vencer a guerra Pois não consentiremos Outra bandeira em nossa terra Avante, avante Oh raça, barulhinho Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil Avante, avante Oh raça, barulhinho Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil A grandeza do Brasil Leon Presidente Qual a Beba É só que A grandeza do Brasil Monta Mar Queimso In 19 M deepest